A gente vivia junto, tava todo dia junto praticamente, gravando, tocando. Todo lugar que eu fosse ele ia também, convidavam a gente sempre. Então a gente tava sempre junto, eu ria pra cacete com ele. Porque ele era muito engraçado, né? Ele tinha um negócio separado, como é que vai maçal? Ele falou, tô comendo pela beirada enquanto meio esfria. Ele falava isso. Caralho, né? Muito legal. Como é que tá maçal? Tô comendo pela beirada, tô na aba, tô devagar. O cara fala não sei o que, não, tu não corre não. Ele falou, devagar também é pressa. Se a morte é um descanso, prefiro viver cansado. Ele falava essas coisas. Se tu falasse pra ele tinha um note, tinha um negócio pra ele falar. Lembrando de todos. Trata de ti. Trata de ti. Não te mete comigo, era assim, trata de ti. Tu dava palpite na vida dele e ele dizia, trata de ti. Tais aí coberto de glória.